Vamos lá então continuar com o painel que eu havia avisado que a gente ia antecipar, o painel 100 giga na Bahia e interiorização do backbone para a ciência e tecnologia do interior do estado. E para discutir o tema eu convido agora os senhores Eduardo Grisendi, diretor de engenharia e operações da RNP, e o Grinaldo Lopes de Oliveira, coordenador geral de infraestrutura de TI da SECTE, professor universitário do IFBA também. Vamos aplaudir os dois. Eduardo Grisendi, que é engenheiro de eletrônica pelo ITA, mestre pelo Inatel. Deixamos os dois em pé. Vamos lá. Os meninos, vocês querem ficar em pé sentados? Melhor sentar, né? Enquanto eles vão organizando, eu vou contando um pouquinho para vocês sobre cada um dos dois. O Eduardo é engenheiro, como eu havia falado, de eletrônica pelo ITA, mestre pelo Inatel e possui MBA pela FGV, é membro da diretoria da Clara, que é a cooperação latino-americana de redes, e o Grinaldo Lopes de Oliveira, é mestre em redes de computadores e pós-graduado nos cursos de administração de empresas e sistemas de informação. Atua profissionalmente na área de computação há mais de 25 anos. É uma honra participar desse evento que a gente sempre espera com ansiedade durante todo o ano. E é uma honra compartilhar esse espaço com o nosso grande amigo Grisendi. Bom, falar um pouco... Na verdade, o tema do painel é a interiorização dos 100 gigas, do backbone, mas eu vou aproveitar e falar um pouco da secretaria e dos trabalhos que estão sendo feitos para que a gente possa aproveitar ao máximo essa interiorização. A secretaria não se preocupa apenas com a questão do backbone. Eu passo aqui, por causa que eu passo. Bom, aqui tem um panorama bastante interessante, que mostra alguns projetos de infraestrutura no Norte e Nordeste. Então, particularmente na Amazônia, a gente tem o Amazonas conectado, no Pará ou na Vega-Pará. Maranhão e Piauí estão modelando aí PPPs. O Piauí, inclusive, já teve um vencedor dessa modelagem. Cinturão Digital do Ceará é o caso mais emblemático de projetos de infraestrutura que nós temos. Rio Grande do Norte com a rede Potiguar, a Paraíba com a rede paraibana de alto desempenho, Pernambuco com a rede pernambucana de ensino e pesquisa, a Lagoa e Sergipe tem projetos de desenvolvimento e aqui na Bahia a gente tem a Rede Baiana de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, a rede baiana de ciência, tecnologia e inovação não contempla apenas a questão de conectividade. Nós estamos agora com uma secretária nova, que é a professora Adélia, para quem conhece, ela foi ex-reitora da UESC e é uma pessoa com acessibilidade muito grande com o interior do Estado. Então, nossa grande preocupação e nosso projeto de IPPA, de programa plurianual, que é, na verdade, um planejamento estratégico para esses próximos quatro anos, é justamente consolidar um ecossistema no interior do Estado. E esse ecossistema, ele passa, inicialmente, pela interligação dos vários equipamentos que estão sendo pensados pela secretaria e equipamentos já existentes, como as universidades. E, nesse processo, existem laboratórios, existem centrais de acreditação, existem instituições de ciência e tecnologia e existem novos equipamentos, que eu vou falar, que vão ser instalados pela secretaria, está previsto no IPPA, dependendo da maturidade de cada região. Bom, para permitir que isso realmente se sustente, existe um arcabouço legal que está sendo colocado, que é o marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Para quem não sabe, já existe um marco legal na esfera federal. Esse marco legal, ele está sendo devidamente adaptado para a Bahia. Em um primeiro momento, já foi apreciado por nossa PGE, está partindo agora para uma revisão final, para ser encaminhado, no caso, para a Casa Civil e, posteriormente, para a Assembleia Legislativa. E o marco legal, ele muda uma série de dispositivos legais que permitem que as universidades baianas, assim como as federais, que já estão contempladas no marco legal federal, possam usufruir de maiores facilidades para a área de inovação e pesquisa. E, paralelo a isso, existe um planejamento no IPPA da criação de um observatório de ciência e tecnologia, a fim de acompanhar a eficácia das ações da secretaria. Aqui eu tenho um mapa das ações que a secretaria espera realizar nos próximos quatro anos. E esse mapa, ele está enquadrado em um grau de maturidade, existem cinco graus de maturidade que foram pensados na secretaria. E esse grau de maturidade contempla alguns equipamentos, espaço futuro, espaço fazer, living labs, parques tecnológicos, espaço da ciência, que estão sendo pensados para os municípios, a depender do mapeamento que a gente vinha fazer na secretaria. Bom, a rede entra aí como um agente integrador, particularmente em Salvador, a gente concluiu aí a Infovia Digital da Bahia, onde a gente interligou mais de 500 pontos na capital, utilizando aí como chassi a remessa. E aí nós conectamos 230 unidades de educação, 75 de segurança, 30 unidades de saúde. É a maior rede estadual em tecnologia e fibra ótica implantada em uma cidade do Brasil. Todos os órgãos principais do governo estão ligados em alta velocidade. E uma curiosidade é que o metrô de Salvador já integra a rede da fibra ótica e a gente está já prevendo essa integração da fibra do metrô com a remessa. A Claudete já está nos cobrando e está, viu, Claudete, na agenda. Aqui tem o mapa dos pontos. E o importante aqui verificar é a integração com as escolas. Existe um projeto piloto, que a gente vai fazer agora com a RNP, de interligação também às escolas públicas estaduais ao sistema RNP. Existe um piloto que vai ser feito aqui na cidade de Salvador. Inicialmente foram mapeados pela Secretaria de Educação 76 escolas, daquelas 230 que já têm uma infraestrutura robusta de comunicação de Wi-Fi e rede interna para que possa usufruir dessa capacidade. A gente selecionou inicialmente 10, mas a ideia talvez até aumentava, viu, Claudete, esse número, que a secretária até perguntou hoje por que não aumenta esse número. Eu falei porque foi um número inicialmente escolhido, mas pode ser um número maior. E a gente já está viabilizando essa questão técnica. Mas a ideia é aproveitar a remessa e, a partir dela, fazer a integração com o sistema RNP, dada a capacidade que hoje o sistema RNP tem na cidade de Salvador, que o Grisendi vai falar na apresentação dele. Pensando em interior, é inevitável a gente comentar sobre a questão da infraestrutura da CHESF, que o Grisendi vai comentar melhor do que eu. Aqui na Bahia ela abre 24 cidades. E essa interiorização, ela visa não só levar essa capacidade de 100 gigas para o interior, mas, de certa maneira, validar e tornar útil algumas iniciativas de redes regionais, que nós estamos acompanhando na secretaria. Então, antes de falar isso, para viabilizar essa interiorização, a gente está já em adiantadas conversas e negociações com a Coelba para implantar no estado da Bahia o modelo semelhante ao que foi feito no estado de Pernambuco. Naturalmente, interiorizar um backbone desse, ele requer o prolongamento, a criação de backhouse para municípios, que não estejam diretamente contemplados naqueles locais de abertura do backbone. O Pernambuco fez um modelo interessante com a CELP. Eles fizeram um acordo com a CELP, junto com a RNP, e o governo do estado de Pernambuco, onde os provedores... Na verdade, a RNP apresenta as propostas de projetos de prolongamento, de backhouse, a companhia elétrica, como tem interesse no uso dessa fibra ótica para formar o grid energético deles, aprovam ou não esses projetos. Uma vez aprovados, esses projetos, eles são executados juntamente com a RNP e provedores que se associam nessa empreitada. Uma vez implantada essa rede, ela libera o pagamento dos postes e a CELP usufrui, no caso, de alguns pares de fibra ótica e tem a manutenção garantida a partir da RNP. Esse mesmo modelo a gente está buscando aqui na Bahia, como estratégia, primeiro, para baixar o custo de investimento que se tem, de fazer um lançamento de fibra em um estado tão grande como a Bahia. E, segundo, criar um modelo que seja vantajoso, não somente para o estado, mas também para a agenda do governo federal e a agenda também dos municípios, provedores e a própria COELBA. Então, a gente está em movimento bastante adiantado, já tivemos o primeiro diálogo, já existe uma minuta proposta pela COELBA, a gente está em uma fase agora de verificação técnica dessa proposta para encaminhá-la aos órgãos que vão fazer uma avaliação jurídica. Nesse caso, é a partir da assinatura com os clientes responsáveis. E isso é importante, a interiorização, porque existem vários movimentos de redes regionais acontecendo na Bahia. Então, a gente tem uma rede com o MEP, lá em Juazeiro, que é a rede do Vale do São Francisco. Uma Gigaçu, que vem... Gesil, uma pena que Gesil não está aqui, mas se estivesse aqui, ele ia cobrar mais uma vez, que é uma rede lá da região sul do estado, compreendendo Ilhéus, Itabuna e agora São Antônio de Jesus. Surpresa, não é, Claudete? Daqui a pouco essa rede vai tomar conta da Bahia inteira. Mas é uma rede que está sendo pensada naquela região, uma rede comunitária que está sendo gestada e que a gente realmente deseja que comece o mais rápido possível. Existe aqui a ideia do ponto de agregação, em Vitória da Conquista, que está sendo trabalhado pela RNP. E aqui existe um movimento muito interessante lá no Oeste, que é uma Oeste Digital, que está sendo particularmente fomentada pela IBA, pela Associação dos Agricultores e Agricultores do Oeste da Bahia. O nosso colega de trabalho, o Heraldo, o Heraldo esteve lá recentemente e está já em tratativa junto com a RNP e a Associação com relação à consolidação de uma rede naquela região. E aí, no caso, o backbone integra todo mundo. Bom, aqui, para finalizar, falando em equipamentos, quando a gente interioriza essa rede, naturalmente tem que ter como usufruí-la de alguma sorte. Então, pensando no avanço das redes de fibra óptica no interior do Estado e pela fome crescente dos municípios em sofisticações e inovações tecnológicas para atendimento ao cidadão, as cidades baianas são famintas, e os prefeitos também. Uma curiosidade, nessa eleição agora, a última eleição, teve uma renovação muito grande dos prefeitos no interior do Estado, muitos deles jovens, prefeitos aí na faixa de 30, 40 anos, e esses prefeitos estão bem antenados com a questão tecnológica. E muitos deles querem implantar soluções que possam, de certa maneira, aproximar o cidadão. Pois é, peritiva, por exemplo. Então, esse é um projeto da secretaria, já está pronto, foi feito em conjunto com o Fraunhofer e a Ufiba, e é um laboratório vivo para cidades inteligentes. Ele está dentro daquele conjunto de equipamentos que a gente quer interiorizar junto com a rede. Está sendo previsto mais três Living Labs no interior do Estado. Então, o Living Lab, eu vou passar aqui logo, é um local onde as pessoas envolvidas podem conceber, desenvolver, validar ideias promissoras em um cenário realístico. Para entender melhor, a figura explica mais. Aqui tem dois exemplos de Living Lab, um aqui em Odense, na Dinamarca, que é um Living Lab para a médica. Então, ele simula, na verdade, um ambiente real, no caso aqui, um ambiente de hospital, e, a partir daí, inovações tecnológicas podem ser testadas e desenvolvidas também. Ali é um Living Lab para carbono zero, que foi feito em Portugal. Aí, no caso, é para mobiliário urbano, que seja com vista na criação de um ambiente de carbono zero. E o Living Lab, ele é um equipamento que congrega a iniciativa privada, a necessidade do governo, pesquisas efetuadas na academia e, principalmente, o atendimento de pleitos dos cidadãos das cidades. O nosso Living Lab tem esse objetivo. E as aplicações do nosso Living Lab de cidades inteligentes são para problemas de uma cidade. Por exemplo, prevenção de acidentes, no caso ali de sensores, de alisamento de barrancos, soluções de estacionamentos inteligentes, iluminação inteligente, que é algo que está sendo bastante procurado pelos municípios, e outras aplicações. O nosso Living Lab está localizado no Parque Tecnológico, uma sala de 72 metros quadrados, e tem dois espaços, um de simulação das soluções, e outro espaço, que é um laboratório em si de criação. A planta baixa dele é essa. Então, você tem aqui, no lado esquerdo, o laboratório de criação, desenvolvimento e de deploy para a entrega da solução no ambiente de demonstração, e, no lado direito, o ambiente de demonstração em si, que simula uma pequena cidade. Nós temos nesse laboratório equipamentos de IoT, smart TV, todas touch screen, projetores 4K, óculos, realidade virtual, sensores, e até um drone. A ideia é criar um ambiente que seja totalmente interativo. Aqui é um spoiler, porque ele não foi inaugurado, mas ele já está finalizado. Ele simula uma cidadezinha, você vê aí uma pista. Ali são tótens que simulam bairros nas cidades, caso o demonstrador precise, de alguma sorte, simular uma localização geográfica, um serviço dentro de um local específico. Ali é o óculos de realidade virtual. Essas telas são touch screen, como eu já falei. Tem postes de iluminação, que a ideia também é testar soluções de iluminação pública. E aqui tem um espaço central, que é um cockpit. A ideia é que uma cidade inteligente tenha um cockpit que, geralmente, está na sala do prefeito, uma central de inteligência, qualquer coisa que seja parecida com isso, e que é simulada aqui na sala com esse tótem. Aqui é uma outra vista do ambiente de laboratório que tem no Living Lab. A previsão de inauguração desse equipamento é em outubro. A gente espera já entregar. E vai ter um período de operação assistida, onde a gente vai fazer toda a parte de verificação de governança e sustentabilidade junto com a UFBA, junto com a própria equipe que criou o laboratório. Então, vai ter uma operação assistida durante um ano, para que a gente possa, digamos assim, poder turminar o espaço e que ele seja melhor utilizado, não só pela academia, mas também pela iniciativa privada aqui da região, para demonstração de produtos e pelas prefeituras, que a gente espera que faça um ritual de visitar sempre o laboratório em busca de soluções. Toda vez que a gente vai fazer uma demonstração do laboratório, a gente tem uma ideia diferente. Ok? Bom, essa é a minha apresentação. Muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Griselli. Obrigado. Nós estamos juntos aqui, estávamos no ano passado. Olha, a gente tem que terminar esse backbone, senão vamos passar 20 anos falando aqui. 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 Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado. A responsabilidade é muito grande, porque a gente tem que apresentar pelo menos um relativamente. O ano passado tem que mostrar mais coisas. Então, eu vou falar da infraestrutura da ANP, ela avançou, como vocês vão poder ver, sempre, nunca do jeito que a gente gostaria, mas também a gente sabe que também podia ser menos. O esforço é muito grande para que a gente avance de forma mais acelerada. As parcerias atuais, vocês já conhecem, mas tem uma novidade que eu quero apresentar para vocês. As redes metropolitanas, um artista muito importante para nós, um personagem, são os provedores. Ainda vou falar sobre o circuito de operadoras, vou falar das cidades digitais e vou falar da Infovia Bahia. A gente precisa analisar isso de vez, que já batizou, já rebatizou. Você chamou de rede de ciência e tecnologia, e eu chamei de Infovia Bahia. Mas é a mesma. Bom, esse é o backbone atual da ANP, de 2019, é um backbone multi-gigabit. Já falamos sobre isso também no ano passado. Faz tempo que ele é multi-gigabit. Ele é totalmente em fibra ótica. Temos 27 pontos de presença, um deles aqui na Bahia, sabe? Aqui na UF, não sei se vocês conhecem. Já temos, já desde 2018, circuitos em 100 gigas. Eles foram ativados em maio do ano passado, inclusive, nem este ano. E agora, recentemente, agora em agosto, uma festa lá, uma inauguração lá em Natal, nós lançamos a parte do Nordeste de 100 gigas, que é aquela lá em verde. Eu vou comentar sobre isso. Isso é de orgulho muito grande para nós, que faz parte da nossa estratégia de construir um backbone de 100 gigas até 2022. E como é que a gente está pensando em fazer esse backbone em 2022? Já falei sobre isso aqui. Bom, no Nordeste, nós assinamos com o CHESP, em setembro de 2016. E foi muito importante para nós. Depois, logo em seguida, um ano depois, com o Furnas, em novembro de 2017. E, em seguida, logo em janeiro de 2018, nós assinamos com o EletroSul. CHESP e Furnas e EletroSul são três empresas de transmissão de energia elétrica estatais. Conseguimos com a primeira, depois reproduzimos o modelo para as demais. Também assinamos, para completar o backbone, ou, digamos, a nossa estratégia de implantação do backbone, com a Telebrás. E estamos esperando fazer permutas, onde nós temos infraestrutura iluminada em parceria com as elétricas. Por exemplo, a rota Fortaleza-Salvador, que é de interesse dos provedores, por rotas que nós ainda não temos. Por exemplo, Manaus-Boa Vista, Porto Velho-Rio Branco. Isso são, por exemplo, dois exemplos de rotas que nós não temos previsão de fazê-la com parceiros, Furnas, CHESP, EletroSul ou EletroNorte, mas devemos fazer permutando fibra, canal óptico com o provedor. Além disso, nós também assinamos, no ano passado, com a Angola Cables, e estamos implantando um, a gente chamava de GXP, a gente está usando agora a expressão SACS, SACS ou GXP é o ponto de troca de tráfego acadêmico internacional, que o Jerônimo citou na apresentação dele, ele citou cinco pontos de troca de tráfego, um deles em Fortaleza, este, naturalmente, as rotas internacionais, a gente faz em parceria com a Amlite, que o Jerônimo comentou. Então, esse SACS é um ponto de troca de tráfego implantado pela ANP. Nós estamos esperando, estamos contando os dias para inaugurar esse ponto de troca de tráfego. Bom, com a CHESP, Furnas e EletroSul, a estratégia foi iluminar um par de fibra deles e dividir o espectro meio a meio. Essa iluminação está sendo feita com tecnologia DWM, com 40 canais de 50 GHz cada um. 20 canais é da ANP e 20 canais é das empresas, CHESP, Furnas e EletroSul. É bastante coisa, 20 canais de 50 GHz. O Jerônimo também comentou, nós podemos usar hoje um transponder de 100 GHz, amanhã a gente pode usar um transponder de 200 GHz. 200 GHz ocupando o mesmo espaçamento de 50 GHz. Uma flexibilidade muito grande. Eu espero viver para não ver esgotado esses canais óticos. porque eu quero viver um pouco mais, entendeu? Mas, realmente, a gente acha, mas essas projeções de que vão... Eu posso queimar a língua, mas, a princípio, é bastante coisa realmente. Bom, esse anel, então, verde, que está com um círculo azul aí, branco, desculpa, ele já está pronto e operando. Está certo, Tiago? Está certo? Já estou chegando 100 GHz no POP da Bahia, em pelo menos duas vias, para Aracaju e para Paulo Afonso. Certo? Bom, neste momento, nós também já estamos fazendo uma parte de Furnas e EletroSul. Nós não estávamos com muita grana, não, então, tivemos dificuldade de fazer a implantação, mas já estamos iluminando, devemos ativar até dezembro, Rio-São Paulo, São Paulo-Campinas e Curitiba-Florianópolis e Porto Alegre. Nós estávamos com um problema com São Paulo e Curitiba, porque é curioso, Furnas e EletroSul pareciam que, mas eles não se entroncam, o sistema elétrico de Furnas e o sistema elétrico de Furnas e EletroSul chegaram a CIS no estado de São Paulo e Furnas a Araraquara. Um trechinho pequeno, de alguns quilômetros, era uma solução que nós estávamos perseguindo. Bom, eu vou comentar sobre como nós selecionamos isso. Antes, comentando, nós não conseguimos um acordo com a Eletronorte, e precisamos fechar um acordo com a região norte, e aí conseguimos fazê-lo com a Telebrás. A Telebrás, nós não temos o direito de espectro, somente de um canal de 100 giga. Na verdade, de dois, podemos ativar um segundo canal também. Mas isto já é muito bom para nós, porque podemos agora, e esses canais, esses links, esses circuitos já estão sendo ativados, nós compramos equipamentos da Padtec e já estamos iluminando. Bom, e aí, no meio do ano passado, começou a surgir uma outra oportunidade. Já tinham ensinado com o Chess e Furnas e EletroSul, e apareceu a Taesa. Taesa é uma empresa de energia também, de transmissão de energia elétrica privada. E aí resolvemos experimentar o nosso modelo que tínhamos feito com a Pública. E foi muito bom, conseguimos. Assinamos com a Taesa também. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica, e tem essa rota aí, Camassari até Serra da Mesa, e Serra da Mesa até Samambaia, Distrito Federal. Vejam que ela é muito parecida com um trecho também, uma parte da Chess, que sai de Salvador, próximo a Salvador, e vai até Barreiras. Então, nesse trecho, nós temos agora duas infraestruturas. O acordo com a Taesa foi o mesmo, iluminando um par de fibra, e dividimos o espectro meio a meio. Só que, desta vez, nós fizemos o acordo também com o provedor. E o provedor entrou com o investimento. Então, nós dividimos metade do nosso espectro, ou seja, metade da metade, ficamos com um quarto, o provedor também com um quarto, e a Taesa com a metade. Nós estamos falando de dez canais óticos nessa rota de Camassari até Serra da Mesa, Serra da Mesa, Distrito Federal. Esses dez canais óticos se juntam aos 20 canais que nós temos da Chess, no interior da Bahia. Além dessa rota, também de Serra da Mesa até Colinas, no estado de Tocantins. E, finalmente, uma outra rota muito importante para nós, que era aquela rota que nós precisávamos de ligar Araraquara até Assis. Nós temos a rota São Paulo-Araraquara-Pufunas, agora Araraquara-Londrina com Taesa, e Londrina até Curitiba com a Taesa. Esta rota, por ser uma rota do backbone, São Paulo até Curitiba, nós vamos fazer sozinhos, sem provedor. Ainda que tenha provedor também interessado em dividir esse espectro. Porque ali, com uma rota que a gente chama de primária, a gente quer ter metade do espectro, e não um quarto do espectro. Bom, e aí, para a nossa surpresa, a Van Premier, nós estamos, eu diria que, assinando, nós não assinamos ainda, mas conseguimos com a EDTE, não sei se vocês conseguem, conhecem, eu não conhecia, mas eu conheci o grupo, nós conhecemos o grupo, o grupo Alupar. E nós estamos fechando essa rota aí de Ibicoara até Porções, que fica a 40 ou 60 quilômetros de Vitória da Conquista. Estou certo ou não? Está errado, claro que está errado. Eu coloquei aqui só para ver se você estava prestando atenção. Ele está lá, vê se é Goiás lá. Não é, lá é Bahia. 165 quilômetros. Na transversal ali, pá. De Ibicoara. Não vai chegar nem a Teixeira de Freitas. Então, tem que ser Goiás. De Bahia. Pô, não sei por que é Goiás. Bom, então é isto. Nós ainda não assinamos, mas se eu sentir firmeza, porque a minuta já está pronta, eu já revi, e devemos assinar também com o provedor parceiro. Muito interessante. Nós não investimos, eu tenho que falar isso, mas o provedor devia sair da sala na hora que a gente falar isso. E o provedor investe, nós entramos com a fome e a vontade de comer. Isso é muito bom para todos nós, para a empresa de energia, para a ENP e para o provedor. Claro, tem a responsabilidade de articulação sobre tudo isso e fazer isso funcionar. Com muita responsabilidade. Todos os três, de forma transparente, sabem do que nós estamos estabelecendo em comum. Bom, o que devemos implantar até final de 2019, primeiro trimestre de 2020? Chefe, fase 1, já está pronto. Furnas, Rio, São Paulo, Campinas. Eletro Sul, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. E da Telebrás, Belém, Macapá, Macá, Manaus. Eu achava que eu não ia viver para ver Sem Giga em Manaus, mas eu acho que eu vou viver, se Deus quiser, se Deus ajudar, pelo menos até o final do ano. Isso é muito importante. Também, Cuiabá, Porto Velho. Isso faz parte daquele projeto lá, Sem Giga, da Telebrás. Em 2022, a gente quer ter, no mínimo, em verde o que está ali, mas eu estou sentindo que nós vamos conseguir também, em verde, Porto Velho, Rio Branco e Manaus, Boa Vista, com permuta com o provedor. Provedores já manifestaram interesse, já apresentaram para nós propostas que, de qualquer maneira, a gente deve fazer, e via processo licitatório, essa oferta, entre aspas, pública, de nossa infraestrutura do backbone, que a gente está iluminando com Chester, Furnas, Eletro Sul, Taesa e tudo mais, para receberem em troca trechos que nós não temos. E, do lado, vocês ilustram a nossa conectividade internacional. É muito importante para a nossa conectividade internacional a nossa parceria com a Amlite. Nós fazemos parte daquele projeto que o Jerônimo citou, o projeto Amlite, que nós já exportamos o Jerônimo e agora estamos exportando um outro rapaz, não é isso? Não vou nem falar o nome, um outro rapaz. Isso está saindo caro. Mas não era para ele ter ido direto, era para ir para Campinas, passava um estágio lá necessário, uma quarentena obrigatória, vai fazer falta na formação dele, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas o certo combinado era, Jerônimo vai para Campinas, depois vai para Amlite. Outro rapaz lá, vai para Campinas, depois vai para Amlite. Dessa vez ele foi direto. Mas tudo bem. E aí, com a Amlite, nós estamos ativando agora, já deveria ter ativado em julho, deu um problema, nós estamos ativando, então, os primeiros canais óticos, que o Jerônimo falou, de, na verdade, Miami, Miami, Boca Raton, Boca Raton, Fortaleza, Fortaleza, São Paulo. Por que eu digo isso? Porque é canal ótico, é aquela ideia do escalável, nós vamos poder trocar. não é capacidade. E nós temos o direito por 10 anos desse canal ótico. E nos custou, como a RNP, somente o investimento em equipamento. A NSF, através da Amlite, comprou o 5% do espectro que o Jerônimo comentou. Nós temos ali, só a RNP tem dois canais ali. Então, 2019, operacional, Estados Unidos, canal ótico. não é capacidade. É ativado, 100 gigas. Estamos também ativando, também, com a Amlite, uma parceria, Arqulight, que chama, Fortaleza Luanda. Preparem-se para as integrações com as nossas origens. Vamos fazer mais e mais projetos com a África. Isso não vai tardar mais do que final deste ano, começo do ano que vem, porque também a NS comprou os canais. Também nós, a RNP, junto com a NSF, estamos iluminando. Neste caso, nós estávamos sem dinheiro, a NSF também está comprando os equipamentos, está passando recursos para nós comprar. Sabemos comprar bem. Se tiver dinheiro, a gente compra bem. Então, é isto. Finalmente, o Elalink, que é Fortaleza, Lisboa, reparto de um projeto chamado Projeto Bela. Este é para final de 2021. Então, 2019, Monet, 2020, no máximo, ali em primeiro semestre, Saps, para a África, e 2021, o Bela. Então, está tudo com 100 gigas, do lado de cá e do lado de lá. Está bom? Como é que a gente está fazendo, então, o compartilhamento dessa infraestrutura? Eu sei que o Grinaldo está aqui sedento por canais óticos para a infovia da Bahia. Está reservado lá dois canais. Eu os vejo. Eu olho lá, visito o POP da Bahia, já estou vendo ali o transpondre que vai espetado ali no backbone, no backplane, não é isso que me chama? A Lida, eu só não o vejo ainda. Quer dizer, eu já imagino que ele está lá. Entendeu? Então, Camaçari, aquela rota Camaçari, você já pode imediatamente ter o seu 100 gigas direto de Salvador a Camaçari. Salvador a Paulo Afonso. Tenho certeza que você vai achar demanda para começar a ocupar esse 100 gigas. nós estamos também compartilhando isso com outras infovias, principalmente aqui com a infovia Potiguar, que também o projeto está acelerado, e a infovia de Pernambuco, chamada Repep. Como eu comentei, estamos esperando fazer essa permuta com provedores, vamos fazer através do processo aberto, lembrando que nós temos múltiplos canais ópticos disponíveis em todas essas rotas. Redes metropolitanas. Nós temos um projeto que vocês conhecem, afinal de contas, a remessa já fez 10 anos, então, o projeto é de 15 anos. E tinha duas fases, fase 1 e fase 2, a fase 1 era as capitais, a fase 2 contemplava algumas cidades do interior que não incluía juiz de fora, que fica aqui registrado sobre protesto, que não incluía juiz de fora, mas incluiu Pelotas, incluiu Petrolina, Juazeiro, Santo Antônio podia ter começado lá, não sei por que demorou tanto. Bom, mas nós implantamos. Lá no final da fase 2, quando tinha uns 4 anos, nós tomamos uma decisão já era esperada, porque a gente já vinha conhecendo também os provedores, e começamos a avaliar a possibilidade de fazer compartilhado, construção conjunta. E tomamos a decisão já no final da fase 2, e fizemos, então, Pelotas, que foi a primeira rede, nós fazemos um processo citatório, escolhemos um provedor e fizemos construção conjunta. Foi muito bom. Pelotas já está pronto, funcionando. Aí gostamos de fazer, não é, Elba? E aí saímos fazendo várias redes através de construção conjunta. Hoje, nós só fazemos redes metropolitanas construindo conjuntamente com o provedor. A gente faz o processo citatório, seleciona o provedor, com ele fazemos um acordo de cooperação e construímos. Demora. Demora um pouco porque tem a fase de seleção, mas não é por causa da fase de seleção que demora tanto. É que redes demoram muito porque tem a necessidade de aprovar projetos junto à empresa de energia. É complicado mesmo. Não é assim tão simples. Mas já estamos em implantação com a rede de Senhor do Bonfim, Ilhéus e Itabuna, Vitória da Conquista, Guarambi e Ituberaba. Está errado? Mas está escrito Ituberaba. Bom, estamos em projeto Barreira Irecê, Paulo Afonso e como é que chama ali? Santo Antônio de Jesus? Santo Antônio de Jesus. Quem diria? Olha só. Que bom que vamos ter então a rede metropória de Santo Antônio de Jesus. Então, já lhe digo como fazer. Está ótimo lá a topologia. Se você já puder nos indicar quais são os potenciais provedores para fazermos conjuntamente, eles devem estar por aqui. se for aqui, já está aqui. Entendeu? Então, está ótimo. Quer me ajudar mais? O IF pode até fazer, eu pensei nisso, viu? Cadê o James? Está aí. James, talvez a gente envolver esses IFs aí para poder fazer o projeto para ser submetido à empresa, à Coelba. Vocês já fizeram a topologia. entender disso é de entender tecnologia. Vai tirar fotografia de porte, vai identificar onde eu devo passar o cabo e propor um trajeto, tem um manual excelente, elaborado, tem uma engenharia da Renupê em cooperação com os POPs, entendeu? E nós fazemos o projeto. Fez o projeto, submeteu, aprovou, a gente adquire os cabos e sai conectando. Importante, essas redes já vão estar prevendo a conexão às escolas, então fique atento a elas. O projeto não somente contempla conectividade às instituições de ensino e pesquisa e hospitais e tudo mais, mas também e principalmente talvez às escolas. Acabamos de inaugurar, ainda não oficialmente, mas finalizamos, a rede comérbio de Caruaru, que também foi feita em parceria com o provedor. Ali foi a... Lá em Pernambuco, nós estamos construindo Garanhuns e Serra Talhada. Lembrando que nós temos uma parceria com as cidades digitais do MCTIC. Nós temos um par de fibra em todas as redes das cidades digitais. O quanto possa ser isto? Nós estamos fazendo Vitória da Conquista, na verdade, nós chamamos de uma rede metropolitana, mas já aproveitando a parte lá de cidade digital. Não é isso, Igor? E lá está bem cuidada, está arrumadinha. Eu fui lá, visitei, fiz a inspeção visual, num sábado de manhã. Então, nós estamos ali fazendo a expansão. Mas todas essas redes que estão em vermelho, todas as redes que estão ali naquela coluna são cidades digitais na Bahia. Projeto do MCTIC. Todas em vermelho, segundo a relação que eu tenho do MCTIC, elas já estão implantadas. Então, considere que a RNP tem um par, mais um outro par. Um par a gente tem de direito e o MCTIC sinalizou para mim mais um par. Nem todas aquelas cidades nós temos instituição usuária. Mas como RNP e como Estado, está bom, Leonardo? Você pode usar essas fibras. Estou... Eu fui lá no MCTIC e pedi mais um par e falei, eu preciso compartilhar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo da Bahia. Aí ela me deu um par a mais. Na verdade, a gente precisa ceder um par para o provedor para ele assegurar a manutenção para nós. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como a gente faz o compartilhamento? A RNP já cede para o Estado dois pares, está certo? Isso. em Claudete. O modelo canônico. Nós também, como eu comentei, fazemos agora só construção conjunta. Normalmente, a gente adquire o cabo e o provedor lança. A gente divide o número de pares e de fibra. Pota um cabo de 48, tira quatro fibras, dois pares para a empresa de energia, no caso da Coelba, sobra 48 menos quatro. 24, 22 fibras para cada um. Este é o modelo que a gente faz atualmente. Nós estamos fazendo Mossoró, Caicó, Imperatriz, Senhor do Bonfim, Dourados, do Mato Grosso, Ponta Grossa, no Paraná, tudo já em construção conjunta. Essas todas que eu selecionei, que eu coloquei aqui, Pelotas e Caruaru já estão prontas e as demais os provedores já foram selecionados. Inclusive, Vitória da Conquista, Guanambi e as demais cidades que eu vou comentar aqui. Também fazemos permuta de fibra por manutenção em determinada localidade. Chegou o momento que algumas redes não estão bem administradas ou cuidadas com um modelo de sustentabilidade muito forte, nos pediram e a gente acabou implantando o modelo também de permutar par de fibra por manutenção. E aí, Petrolina, por exemplo, é uma rede, Joazeiro também, ela é mantida por um provedor que recebeu um par de fibra em troca da manutenção. Isso também a gente faz através do processo ditatório. Temos feito várias permutas de fibra com o provedor. É muito comum o provedor se interessar por uma fibra nossa numa rede e a gente permutar normalmente na mesma localidade. Recentemente, a gente permutou em Porto Alegre. A empresa, o provedor tinha interesse na nossa fibra de Porto Alegre, a gente cedeu um par de fibra em toda a extensão de Porto Alegre e eles nos cedeu um par de fibra que se chama Vale dos Sinos, é uma região de Novo Hamburgo que é a 50 quilômetros de Porto Alegre. Ele nos cedeu em anel. Esse tipo de coisa é muito simples, é mais ou menos quilômetro por quilômetro. Nós cedemos X quilômetros, ele também cede X quilômetros. Nós fizemos isso muito, fizemos no Pará, em Curitiba, em Florianópolis, agora em Porto Alegre, Rio de Janeiro já fizemos, enfim, fazemos muito permuta por par de fibra, principalmente entre a mesma localidade. E fazemos o compartilhamento também de cidades digitais. neste momento eu estou negociando com o MC TIC não um par, nem dois pares, mas um tubete. Só que é só nas redes de cidades digitais onde ela tem um cabo de, não sei se é 36 ou 48. As primeiras 80, ela construiu com um cabo só de seis pares, que é o caso, não sei se Vitória da Conquista é assim, me lembro. E também acho que Itabuna é o mesmo, faz parte da fase 1. ali não tem jeito. O máximo que a gente consegue é esses dois pares. Esse segundo par, inclusive, é do próprio MC TIC que está nos passando. O primeiro sempre foi da ANP. Mas, de qualquer maneira, conclua, é verdade, vou concluir. Perdão. Bom, temos a iniciativa Veredas Novas, fazemos parceria para atender o interior, com, principalmente, as empresas estaduais e as secretarias estaduais de ciência e tecnologia. E aqui, com a Bahia. E, naturalmente, com os provedores. Contratamos circuitos de operadoras e provedores locais. Hoje, 75% dos nossos circuitos, nós contratamos de provedores. Nós temos cerca de mil circuitos contratados. Temos as redes metropolitanas já em projeto, sendo elaboradas submetidas com a Elba, em Senhor do Bom Fim, em Itaberaba, em Vitória da Conquista, e em Itabuna, em Ideos. Ainda não é aquela rede gigaçudo. do... Não, não é. Mas, a gente vai chegar lá. Eu queria dar um exemplo... Iguarambi. Dar um exemplo aqui dessa parceria que a gente fez. em Caruaru, esse foi o modelo que nós adotamos de construção conjunta e esses são os parceiros de Caruaru e a rede está pronta. Fizemos com a BR Fibra e a CELP foi nossa parceira, o governo de Pernambuco e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ela está operacional. Isso aqui é um exemplo de Guanambi. Guanambi já é uma cidade digital, nós estamos construindo uma extensão e já assinamos, fizemos processo estatório, selecionando o mix, assinamos com ele. Eu coloquei este exemplo que está o mais adiantado. O projeto já foi submetido a COELBA e nós estamos aguardando a sua aprovação. Chegando, nós já temos o cabo comprado, passa para as mãos do provedor, o provedor faz o lançamento e a gente acha em dois a três meses esse lançamento é simples, deve dar um mês, um mês e meio. É possível que o Guanambi já consigamos terminá-lo ainda este ano. As outras também não vão durar muito, não, porque a COELBA agora começou a aprovar os nossos projetos. como a gente vê a Bahia nos próximos anos? Atualmente, ainda é o atendimento às nossas instituições sem o uso da infraestrutura que a gente está construindo da Chess. Então, são circuitos, Clear Channel, novamente, camada dois, que a gente conecta todas as nossas instituições e mesmo as estaduais também contratam circuitos para chegar até o nosso pop, não é isso? Pois bem, a nossa intenção é, utilizando a infraestrutura da Chess, construir uma malha, um backhaul em 100 giga. Ela já existe ali de Aracaju até Salvador e Salvador até Paulo Afonso. Eu acredito que nós consigamos iluminar a outra parte da Chess, que é o outro vermelho que está ali, até o início, o primeiro semestre do ano que vem, porque nós estamos aguardando que o Recurso no Andeste Conectado, já está anunciado que nós vamos receber 80 milhões, que é também para fazer Santo Antônio de Jesus, então, vamos rezar para Santo Antônio de Jesus, que ele já traz também, porque está junto, o backbone em fase 2 da Chess e Santo Antônio de Jesus. Bom, está vendo que ali tem duas, tem uma outra também que eu já botei, a Taesa. a Taesa de Salvador, Barreiras e segue em frente. E já coloquei ali aquela de, como é que chama ali, até porções em Bahia, pois é, mas como é que chama a cidade lá? Ibicoara, muito obrigado, isso mesmo. Eu localizei ela à direita ou não? Bom, eu fiz artesanalmente isso, não foi o Oswaldo, não. Oswaldo esteve semana passada em Barreiras, já discutindo a rede metropolitana lá, estamos preparados para implantar isso. Também, já adianto, Barreiras, qual é a outra cidade que apareceu? O Paulo Afonso, tem uma, Irecê, identificar os provedores locais, principalmente, para convidá-los ao certame de uma seleção para a construção conjunta. Estou terminando. Essa é a construção, é a rede de Pernambuco, eu estou só provocando vocês, ela já está operacional, essa que está aí. Nós temos já um backbone, um backhaul lá em Pernambuco, funcionando. E o projeto Pernambuco é como aqui, tem uma infraestrutura estadual e conta com, a Chesp não é tão generosa para Pernambuco quanto é para Paraíba, para a Bahia. Entendeu? É porque lá a Chesp passa verticalmente. Ainda assim, nós, seguindo ali, já iluminamos Paulo Afonso até Belo Jardim. Enfim. Então, importante, só tem dois slides. Está terminando. Vamos pensar o que é importante neste backbone compartilhado, construindo um backhaul em parceria com o Estado. Para nós, é o backbone, backhaul acadêmico. Para o Estado, é o backbone da infovia do Estado. Nós vamos construir redes metropolitanas, já tem quatro já interessadas, uma delas, senhoras do Bonfim, outras, devemos identificar ao longo do tempo. E nós segregamos, no caso, redes metropolitanas, pare de fibra para um, pare de fibra para o outro. quando o Estado não é, não participa como para conectar a instituição acadêmica. Deixa comigo, o ESB, o ESC, isso é anel acadêmico. Estou falando políticas públicas, segurança, por exemplo, saúde. Trechos entre localidades também. Há necessidade de fazer investimentos complementares na elétrica. Lembra do que eu vi lá o slot para colocar o transponder? Aquele transponder, por exemplo, alguém tem que pagar por ele. Sabe o transponder? Ele precisa ser comprado. Tem que pensar, se é uma infovia, não pode confundir com o nosso POP. Claro que pode perguntar o que eu falo agora com um pouquinho, mas tem que ser negociado. Se o POP da rede acadêmica tem que ser negociado, inclusive, com a instituição hospedeira, se ela vai ser escalada para também ser o POP, mas tem que tomar esse cuidado. Mas, mais do que o POP, o NOC, a rede do Estado vai ter um NOC, vai ter um Service Desk. Então, é bom ficarem atentos a essa necessidade. Lembra que a nossa licençazinha da Anatel é limitada para o bem ou para o mal. Eu não posso conectar nas nossas backbones e nas nossas backhouse instituição que não seja, entre aspas, de ensino e pesquisa. mas a gente segregando a infraestrutura no nível óptico, canal óptico para um, canal óptico para o outro. A nível físico, par de fibra para um, par de fibra para outro, a gente convive eternamente. O importante é o serviço que a gente dá ao nosso cliente, não é a infraestrutura. Atenção ao payback, apex, o Opex, o custo total de propriedade e a grana que a gente precisa gastar nisso. Importante, infraestrutura é como criança, gente. Colocou no mundo, tem que cuidar. Dá trabalho. É muito legal, como uma criança, é maravilhoso, mas dá trabalho. Então, fiquem atentos a isto, não deixem de dar atenção à infraestrutura que a gente coloca no mundo. Conclusão, último backbone sem gigas está indo, a oportunidade de parceria com provedores do Estado, ela existe. O compartilhamento com provedores de redes metropolitanas e cidades digitais é importante. O backbone também, a parceria com as elétricas, a contratação de circuito permanece e a infovia da Bahia, eu já estou vislumbrando, mas já não de forma tão caprichosa, eu passei o ano passado, ele avançou um pouco, o vermelhinho ali de Salvador, Paulo Afonso e outro, Camassari. Mas, quem sabe eu estarei aqui em WTR do ano que vem e já mostrar o vermelho da fase 2, de chefe juntamente com o Taesa e a Lupar. Muito obrigado. Vamos ver se o palco funciona. Obrigado.